Fala amigos e amigas do Cantinho das Pitaias, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, como prometido, parte 2 aí do nosso vídeo, da nossa série de vídeos aí sobre a pitaya amarela choruja, tá gente? Pra quem não conhece, é uma pitaya da casca amarela, uma pitaya linda, tá gente? Muito, muito, muito saborosa. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal pra estar acompanhando as outras partes que vão sair posteriormente. A parte 1, eu vou deixar no card aqui em cima, tá gente? Então, quem não viu, clica aí, assiste a primeira parte, onde eu mostro os botõezinhos florais. E agora, pessoal, vamos ver de fato as flores dessa pitaya maravilhosa. Os botões florais cresceram e já soltou a flor e a flor abriu hoje. A gente tá de noite, como vocês podem ver aqui no Cantinho das Pitaias. E hoje, em especial, quero trazer isso com todo amor e carinho pra vocês, tá bom? Então, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Amigos, enfim, vamos ver essas flores aí. Mas antes, vou mostrar pra vocês aqui o progresso da pitaya Golden Israel. É cheio, tá gente? Tá vendo? Os frutos começaram a crescer. Vamos lá, uns frutos bons, tá? Ali, ó. Já temos frutos da branca aqui também, ó. Já é a quinta florada, gente. Ó, esse fruto aqui tá dando quase uns 600 gramas, tá gente? Ali temos flores também. Botões saindo aí, ó. Já vai pra sexta florada. Muito produtiva essa pitaya, tá? Aqui, pessoal, a gente tem algumas flores da pitaia da polpa roxa comum, tá? Abriu também, ó. Olha que flor linda, gente. A gente pode até fazer uma comparação dessa flor com a pitaia amarela choruja, né? A flor da polpa roxa comum, né? Com a flor da pitaia amarela choruja. Como vocês podem ver, ela abre bem as pétalas aí laterais. O estigma dela é bem longo, tá? Mas é uma pitaia alto fecho, tá, gente? Abriu duas flores, como vocês podem ver, ó. Mas é uma flor muito cheirosa, gente. Eu tô sentindo o cheiro daqui. É muito, muito, muito bom o cheiro dessa pitaya aqui. Bom, e temos aqui frutos também que já começaram a colorir. Como vocês podem ver, a pétala aqui, ó. Começaram a colorir já. Temos flores também. Lembrando, pessoal, essa aqui é a flor da pitaia amarela, ó. Da pitaia da polpa roxa. Pitaia comum, tá? Enfim, pessoal. Vamos estar acompanhando aqui. Vocês não reparam que tá de noite. Gente, eu vou entrar aqui no meio. Pra gente acompanhar, de fato, a flor da pitaia amarela choruja. Aqui temos alguns frutos também amadurecendo. Essa aqui é da polpa branca, tá, gente? Vamos entrar aqui. E daqui já dá pra vocês verem um pouco, tá, gente? Olha que maravilha. Que coisa linda, né, gente? Não sei se vocês conseguem ver a diferença. Mas já de cara, eu não tinha visto essa flor ainda. Aqui a gente consegue ver que essas pétalas não são tão abertas quanto aquela lá, né, gente? E essa parte aqui, ó, esse tronco aqui da planta, né, é muito, muito alongado, né? A daquela que a gente acabou de ver não é. Por isso, esse é um diferencial e é um ponto bem fácil da gente identificar de fato, né, a variedade amarela choruja. Como vocês podem ver aqui, ó, esses aqui provavelmente vão abrir amanhã, tá? Esse de cima aqui também. Mas esses adiantaram, tá? Vamos ver aqui como ela é por dentro. Ó, por dentro, pessoal, ela é bem redondinha. Achei uma flor muito bonita, gente. Contemplem aí a flor da pitaia amarela choruja. O cantinho das pitaias trazendo pra vocês aqui em primeira mão, tá? Olha aqui, ó. Esse aqui é o estigma dela. Como a gente pode perceber, o estigma dela é mais curto daquela outra pitaia é um estigma mais, é, um pouco maior, né? Ou seja, esse aqui é bem mais fácil a polinização. Aproveitando a oportunidade, pessoal, vou estar aqui mostrando pra vocês como se faz a polinização, tá? Lembrando, a pitaia amarela choruja, gente, ela é uma pitaia alto fértil. Ou seja, o pólen dela, é, o pólen dela mesmo poliniza, né, a planta. Então, só com o pólen dela basta pra gerar o fruto, tá? Então, se eu pegar esse pólen aqui do lado, eu consigo fazer essa polinização. Eu vou fazer dois casos aqui pra vocês, ensinarem pra vocês. Ó, esse aqui é um conteúdo bacana, hein, gente, pra quem quer plantar pitaia. Eu vou fazer a polinização dessa pitaia aqui com o pólen dela. E essa outra aqui, eu vou fazer com aquela outra variedade ali, que é da polpa branca, beleza? Vamos fazer isso aqui agora, então, ó. É simplesmente chegar aqui do lado, como vocês podem ver, cheio de pólen minha mão, e jogar aqui em cima. Tá vendo, gente, essa, essa, esse pózinho branco é o pólen. Então, a gente passar aqui, ó, direitinho, ó, vai polinizar a pitaia, tá? Então, fazer bem feitinho aqui, ó, pra vocês verem. Basta fazer isso aqui, pessoal, é um processo bem simples. E como vocês podem ver, ó, dá muito pólen essa variedade, ó. Uma variedade muito rica em pólen, tá? Então, podem ter certeza que quando vocês fazem isso aqui, ó, aumenta bastante a assertividade de pegar o fruto, tá? Vamos agora fazer dessa variedade aqui, tá, gente? Só limpar minha mão aqui, ó. Tô limpando aqui na calça. E essa aqui, como vocês podem ver aqui do lado, ó, é da polpa branca comum, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o pólen dela aqui, ó. Peguei o pólen dela. Vou trazer pra cá, ó, pra essa variedade aqui, e polinizar ela, tá? Essa aqui é a polinização cruzada, tá, gente? Geralmente, os frutos ficam um pouco diferentes. Não muita coisa, mas geralmente fica maior. Vou pegar mais um pouco aqui, só pra gente aumentar a assertividade, tá? Do fruto pegar. Aqui, ó, como vocês podem ver, ó. Tô fazendo a polinização cruzada. Ó, tem muito pólen, como vocês podem ver, ó. Muito pózinho branco. É, mas isso aqui basta, tá, gente? Pra essa pitai aqui gerar frutos. Beleza? Pessoal, mas não mais era isso, tá? Queria trazer pra vocês, de fato, aí, ó, a flor da amarela choruja. Uma flor muito linda. De fato, uma das flores mais bonitas que eu já vi. Tanto por conta do seu comprimento, tanto por conta da sua flor. Uma flor arredondada, gente. Muito, muito bonita. Como vocês podem ver, tem essa aqui, ó, que vai abrir amanhã. Não só essa, mas essa aqui. E, dali, ó, a gente pode ver que já abriu outra também. Tem várias outras pra abrir. Enfim, tem vários casos aqui, ó. Ó, essa aqui, pessoal, pelo jeito, ó, ela não vai aguentar. É, como vocês podem ver, ó, ela tá amarelando. Então, aqui, o ideal é a gente pegar ela aqui, ó, e quebrar ela. Posteriormente, eu vou tá quebrando isso aqui, jogando fora, tá? Essa aqui já abriu, tá, gente? Essa aqui abriu ontem, mas eu não consegui vir cá filmar pra vocês. Mas, hoje, eu tive a oportunidade de trazer pra vocês, não só a flor da amarela choruja, aberta, né? Como a da polpa branca e aquelas lá da frente da polpa roxa. Beleza? Amigos, no mais era isso. Forte abraço, fiquem com Deus e se inscrevam aí no canal, tá bom? Até mais!